Você tem uma impressora da Xerox e ela está aparecendo algumas faixas claras, algumas linhas de falhas na impressão? Assista esse vídeo e veja uma possível solução do seu problema. Fala galera, aqui é o Márcio Nogueira e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como solucionar um problema bem comum nos equipamentos da Xerox, principalmente nas impressoras coloridas. Quando começam a aparecer algumas faixas claras, ou às vezes quando você está fazendo uma impressão de uma imagem ali, é uma falha ali, é um risco, muitas vezes pode chamar de risco, mas na verdade é uma falha porque as pessoas confundem muito o que é um risco de falha do que é um risco realmente na sua impressão. Mas isso daí é um relacionado à falha, pode ser uma cor que está falhando ao completar aquela imagem que você quer imprimir. É isso que eu vou mostrar para vocês como solucionar. Mas para que eu mostre isso para vocês, não esquece de deixar aquele like e também confere aí se você está inscrito no nosso canal. Se você ainda não estiver inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa também o sininho das notificações para não perder as próximas dicas. Pessoal, o equipamento que eu vou utilizar hoje aqui é uma 7845. Mas essa dica se aplica a diversos modelos da Xerox. Tem as linhas mais novas, as linhas mais antigas, porque basicamente ela funciona da mesma forma. E o que a gente vai fazer para eliminar essa faixa clara é fazer a limpeza da barra de LED. E ela tem um sistema próprio para poder fazer essa limpeza. Um sistema que eu digo, ela não vai fazer de forma automática. Você tem que ir lá e fazer a limpeza manualmente. Eu vou mostrar para vocês como que você pode resolver esse problema das faixas claras. Beleza? Então já vamos direto na impressora que eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Bom, aqui no nosso equipamento, já vamos abrir a tampa frontal, vamos mover essa alavanca aqui para a posição de aberto e vamos abrir essa tampa de acesso aos cilindros. Então observe que abaixo de cada puxador do cilindro, ele tem uma hastezinha laranja. Então é esta haste que a gente vai puxar. Eu puxo ela ali, ó, até ela travar e insiro ela novamente. Faço isso com todas as cores, com o preto, com o cian, com o magenta e com o amarelo. Fazendo isso, eu estou fazendo uma limpeza na barra de LED, porque esta vareta ela vai fazer esta limpeza. Então, feita a limpeza, eu posso voltar ali, fechar a tampa, voltar a alavanca para a posição de fechado, e fechar a tampa frontal e fazer uma nova impressão de teste para avaliar. Pessoal, vocês viram ali, é bem simples essa ação, o próprio usuário que está mexendo no equipamento pode tomar essa ação para solucionar um problema. Muitas vezes você tem que fazer ali uma, duas, três vezes, essa limpeza ali para que ele faça de forma adequada. Cada impressora tem uma forma de fazer, né? Esta é a forma que tem no equipamento da Xerox. A gente tem isso também na Ricoh, temos nas Kyocera. Então cada equipamento ele vai ter uma forma de fazer. Tem uma que a vareta está à parte ali, não está junto com o conjunto do cilindro. Tem uma que está na porta da impressora. Então, eu já mostrei aqui no canal em outros modelos como realizar também. Então, se você quiser, eu vou deixar um link aqui no card para que você possa ver como realizar essa limpeza em outros equipamentos. Bom, pessoal, se essa dica foi útil para você, não esquece de deixar aquele like, compartilha com quem precisa saber desse tipo de informação e também confere aí se você está inscrito no nosso canal. Se ainda não estiver inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações também para não perder os próximos vídeos. Quer trocar uma ideia com a gente? Tem as nossas redes sociais passando aqui também e tem o nosso site que você pode acessar e conferir as dicas que tem por lá também. Pessoal, muito obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Um abraço para vocês, vejo vocês no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus E aí